Uma operação francesa fracassou na tentativa de resgatar um refém na madrugada deste sábado no sul da Somália. Segundo o Ministério da Defesa da França, tudo leva a crer que o agente da inteligência Denis Alex foi morto pelos sequestradores. Mas o grupo islamita que capturou o francês em 2009 afirmou que ele está em um local seguro longe da batalha. Neste vídeo, divulgado em 2010, o refém pede que o povo da França faça todo o possível para libertá-lo. Durante a operação, 17 sequestradores teriam morrido, além de pelo menos um soldado francês, de acordo com o Ministério da Defesa.